Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Eu sou o Alê e vamos aqui para mais um conteúdo do canal. Nesses dois vídeos mais recentes que eu soltei hoje, eu recebi inúmeras visitas aqui no canal. Os defensores, claro, os defensores da satanasa, defensores da bola maluca giratória. E essas pessoas são incríveis, são educadíssimas. Os comentários lindos que eu recebi. Só faltaram de me chamar sei lá do que. Mas, nossa, vieram com raiva. Então é porque a gente destrói mesmo o sonho deles. E daí, claro, eles ficam com raivinha. Vem bater no pezinho. Valeu, vou te matar. Então, meus amigos, eu recebi uns comentários assim, tipo... Ah, que tu tá usando o Photoshop. Eu usando o Photoshop? O cara me acusando, galera. Que eu usei o Photoshop para apagar... Que eu usei o Photoshop para apagar o capacete do cara aqui, ó. Não, meu amigo. Não, essa imagem tu acha fácil. É arquivo histórico aí da satanasa aí, ó. Não é? Então, o cara tá com a escotilha aberta aqui, ó. Com o carão no sol lá, ó. Do espaço deles aí, ó. E sem capacete, cara. Claro, isso aqui quebra no meio, né? A NASA, né? Destrói a NASA, né? Pô, como é que o cara vai estar sem capacete ali, né? Então, claro, isso aqui tudo dentro do estúdio, né? Então, eu vou mostrar uma imagem aqui. Eu quero ver o que eles vão dizer. Vão dizer que fui eu que forjei de novo? Que isso? Eu acho que eles estão achando que eu trabalho para a NASA, cara. Eu tô me acusando de usar o Photoshop, velho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui. Essa aqui. Eles vão ficar batendo o pezinho, tentando morder a própria testa, meus amigos. Essa daqui vai doer, meu. Vai doer, né? Tão vendo essa imagem aqui, meus amigos, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Na estrutura aqui, né? Da suposta SS. Os caras aqui, ó. Essa é a mesma imagem aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Essa mesma imagem aí, ó. Aqui, ó. Tá? Então, o que seria isso aí, ó? Ó. Astronauta faz caminhada espacial para reparar o painel solar, né? O astronauta... Ah, astronauta. Scott Parazinski começou neste sábado, nisso lá em 2007, uma perigosa caminhada espacial para reparar, tentar reparar um painel solar danificado na Estação Espacial Internacional. Diz ele que ergueu 17 toneladas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Beleza, né? Então, daí eu quero que vocês gravem essa imagem aqui, ó. Tá? Essa imagem. Assim, existe um vídeo desse... Dessa... Uma caminhada espacial, né? Existe um vídeo. Só que você não encontra mais o vídeo disso aqui. Claro que não encontra mais, né? Porque os smithsonianos, né? Eles apagam tudo aí, né? Os smithsonianos apagam tudo aí, todos os erros da internet que essas agências cometem, né? Que a ciência comete aí, essa pseudociência. Essa ciência do bode aí, né? Os erros da ciência do bode, eles apagam tudo pra manter o establishment, né? Pseudo científico, né? Pra manter eles protegidos, né? Então, eles vão excluindo aí vídeos que aparecem os erros e tudo, né? Mas eu tenho vídeo. Eu tenho. Eu tenho. Quem é mais antigasso no canal aí vai se lembrar, né? Dessa parte aqui, dessa cena aqui. Eu vou mostrar, hein? Eu vou mostrar, né? Olha aqui, ó. Por que será que eles não mostram mais o vídeo? Só agora esse frame aqui, né? Né? Só essa fotinha aqui, ó. Por que será, né? Ó, eu sempre falei, né? Que as filmagens dessas supostas caminhadas espaciais ao redor da ISS é feita dentro de uma piscina aqui, ó. Né? Deitar ali os mergulhadores filmando outros mergulhadores, né? Os aquanautas, né? E depois, né? Através da edição, né? De computador aí, eles apagam a maior parte dessas bolhas aqui. Às vezes aparecem algumas ainda, né? Apagam, né? Esse... Este cano aqui que leva oxigênio pros caras, né? Você nota que eles estão ali, ó. Com a roupa, roupa normal, de ator na alta, né? De astronauta ali, ó. E é aqui que acontece essa imagem, meus amigos. Depois, através da computação gráfica, né? Eles transformam isso aqui no espaço, né? Num fundo escuro. A bola lá, a bola maluca aparecendo no fundo lá, ó. Tudo através da computação gráfica, né? Mas, às vezes, aparecem uns erros, né? Às vezes, aparecem uns erros. Preste bem atenção no cilindro de oxigênio aqui, ó. No scube do cara aqui, ó. Preste bem atenção no cilindro de oxigênio desse cara aqui, ó. Prestou bem atenção? Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo essa tirinha aqui, ó. De metal que prende nas costas dele? Né? Tá vendo? Tá? Preste bem atenção nessa cena aqui, ó. Ó. Nessa cena. E preste atenção também nisso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu... Desculpa meus cachorrinhos aí. Estão latindo ali na rua. Vamos lá. Ó. Olha ali. Ó. Mesma cena. Ó. O tanque de oxigênio. Olha ali o tanque de oxigênio. Ó. Olha ali. Olha ali o que que apareceu. Apareceu o mergulhador ali, o aquanauta ali, ó. Né? No vídeo. Não poderia ter aparecido. Por isso que eles apagaram esse vídeo aqui da internet. Né? O que que um cara com cilindro de oxigênio nas costas, que é usado pra mergulho, tá fazendo dentro da SS, meu amigo? O que que ele tá fazendo ali, cara? Eita lasqueira. Ó o Buzz Aldrin, ó. Buzz Lightyear. Pois é. Ficou ruim, né? Meu amigo. Olha isso, cara. Ai, ai, ai. Agora ficou ruim, hein? É, meus amigos. Não tem ninguém lá em cima, não. Não tem ninguém a 27 mil por hora mais rápido que um tiro de fuzil, não. Ninguém suporta essa velocidade. Né? 10 vezes mais rápido que um tiro de fuzil, né? Né? Olha ali, ó. Tudo filmado dentro da água, meu amigo. Tudo filmado dentro da água. Olha aí, ó. Que barbaridade, hein? Pois é, velho. Pois é. Olha ali, ó. Né? Esse aqui, isso aqui era pra estar na internet ainda. Por que que não tá mais? Porque apareceu o cara ali. O mergulhador ali, né? O mergulhador cinematográfico, né? Que tava filmando, né? Né? Esse momento aqui. Momento histórico, né? Pois é, meus amigos, né? Agora só falta ele dizer que eu forjei isso aqui também. Que eu forjei isso aqui também. Ah, eu coloquei ali. Eu usei Photoshop pra criar um cinegrafista ali, aquático ali. Um tubo de oxigênio nas costas. Ah, entendi. Ah, tá bom. Que barbaridade. E aí, meus amigos? Olha ali, ó. Olha ali, cara. É no detalhe que a gente pega esses mentirosos, meus amigos. No detalhezinho, né? Vamos aqui de novo. Aqui. Olá. Olha lá. No detalhezinho aqui, ó. Ó. Que barbaridade. Né? Mais um furo aí da dona NASA, né? Mais um furo da dona satanasa, né? E o choro é livre. Pra você que acredita na NASA, desculpa te falar. Desculpa. Eu sou obrigado, cara. A NASA te engana, meu amigo. A NASA te engana, cara. Certo. Certo. Se você ainda acreditar na NASA, desculpa pra você, ou é muito inocente, ou é burro. Simples assim, cara. Pleno 2022 acreditar na NASA? Tá de brincadeira. Né, meus amigos? Compartilha esse vídeo aí. Mostre o cilindro de oxigênio na filmagem da NASA aí. Pouca gente viu isso aí, ó. Isso aí quebra no meio, né? Quebra no meio, dona NASA. O que que o mergulhador com cilindro de oxigênio tá fazendo espaço dentro da ISS? Hã? Valeu, meus queridos. A gente vai continuar trazendo muito mais furos da satanasa aqui. Porque essa é a nossa missão, o nosso lema. Destruir com essas mentiras aí da ciência do bode. Valeu!